Olá os amigos que acessam o canal aqui é o Adi. O PagBank tem as novidades por aí. Vamos atualizar e ver aqui o que é que tem novidade. Atualmente o super app PagBank Fique por dentro com as novidades. Agora você pode adicionar dinheiro via cartão de débito virtual da Caixa Para facilitar a transferência do auxílio emergencial para sua conta digital PagBank Pode enviar a fatura do seu cartão de crédito por e-mail Tem acesso a um novo dashboard de empréstimos Com uma interface com a posição das parcelas futuras Com a possibilidade de gerar boleto para pagamento das parcelas pelo app PagBank A conta digital do PagBank que é a conta do PagSeguro Que fica para as máquinas mas também qualquer pessoa pode ter uma conta PagBank Tem muitas vantagens. Se você levar a portabilidade do seu salário para lá Eles te dão o cartão de crédito preto PagBank com 50% do valor do seu salário No cartão de crédito Mesmo que você esteja sujo porque eles fizeram isso com o meu irmão Eu fiz o unboxing do cartão dele Hoje em dia eu não sei se você, levando essa portabilidade, você ganha Os 100 reais, são 3 de 100 Hoje eu não sei se ainda está funcionando essa promoção Mas tem a promoção do auxílio emergencial, se você recebe lá você ganha 20 Aí está aqui a função que foi falada Transferir o auxílio emergencial para sua conta PagBank Cadastre o cartão Caixa Elo Adicione dinheiro na sua conta e comece a usar Aí aqui você vê o cartão de débito virtual caixa A transferência é gratuita e o saldo é liberado na hora Bem legal isso, está vendo? Aí você adiciona aqui ó Você vem aqui adicionar seu cartão Elo Aí você pega os dados do cartão do auxílio emergencial e coloca aqui Muito interessante né? Que sempre tem uma forma para você trazer esse dinheiro do auxílio emergencial Como vocês viram, está muito bom o aplicativo do PagBank Que é uma conta digital do PagSeguro Essa conta é completa com tudo tá gente? Então é muito fácil de fazer Com menos de 3 minutos você tem essa conta Ótima, excelente, aprovada Eu tenho parceria com o PagSeguro Quem quiser comprar alguma máquina do PagSeguro É só acessar os links que eu deixo no canal Executar sua compra Moderninha X, câmera na frente, câmera atrás Sistema operacional Android 4G Moderninha Smart, câmera na frente, câmera atrás Flash LED, sistema operacional 4G E imprime o comprovante Eu deixo o link das 6 máquinas do PagSeguro Eu também tenho parceria com o Mercado Pago Quem quiser comprar do Mercado Pago Ou comprar no vídeo antigo meu Ou pede o link que eu passo para vocês Que das 3 máquinas do Mercado Pago também Os meus links estão todos renovados Pode clicar e comprar que é tranquilo Numa boa Se inscreva no canal, dê um joinha Estamos juntos, tchau tchau a todos E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí